Carros versus rampa de 220 metros. Qual carro será que consegue vencer este desafio? Mais um vídeo de BNJ aqui no canal e hoje o desafio vai ser subir uma rampa de 220 metros com diferentes carros. E já vamos começar aqui com o Golf GTI. Carrinho brasileiro sempre tem que ter por aqui. E esse aqui é brabo. Ó, vamos ver a altura que ele consegue chegar. Eu não acho que ele vai bater o topo não, porque vão ter carros bem mais rápidos. Mas o Golf não é fraco não. Bora descobrir. Que altura que ele alcança. Opa. Ai, passou dos... 160? É, 160. Tá bom, tá bom. Foi ruim não. E terminou aqui no style, ó. Sem quebrar. Brasília. Faz um tempo que o Brasília não aparece aqui no canal, hein. Nossa, o ronco dele tá forte. Era tão forte assim antes? Não sei, mas esse Brasília aqui tá bonado. Vamos ver. Eu acho que ele vai ir bem mais alto que o Golf, hein. Tô sentindo. É mirar melhor aqui, ó. Eita. 200? Caraca. Brasília foi bem, hein. Botava fé não. Bonado. Nossa, mas regaçou bastante aqui. Isso é louco. Fuscão preto. Esse aqui tem história demais. Tanto a história própria quanto a história aqui no canal. Ele sempre participa aqui dos vídeos. E hoje não seria diferente. Vamos ver. Tô sentindo. O Fuscão aqui. Potente, viu. Pra ser sincero. O Brasília surpreendeu. Acho que ele não vai estar alto quanto o Brasília, não. Mas vamos ver. Se não deixa a desejar. Opa. 140? Ah, tá bom. Foi o piorzinho até agora, mas... O Fuscão estará pra sempre nos nossos corações. Isso é inegável. Vamos começar a puxar uns carros mais insanos aqui. Agora é o Nissan GTR. Ele não é um dos mais rápidos. Porém, ele é um carro que sempre vai ver nos desafios. Eu não sei se ele passa o Brasília. Na verdade, tem que passar, né. Tem que passar o Brasília. Senão, complica pro lado aqui do GTR. Vamos ver. Nossa, foi bem, foi bem. Foi bem demais. Caraca, atrapassou. Nossa, foi mais que 220 metros. Meu Deus. Tipo, bateu no 220 e já desceu, né. Não foi tão insano assim demais do que isso. Mas incrível. Venceu o desafio aqui o GTR. Lamborghini. Essa vai. Essa com certeza vai. Se o GTR foi e a Lamborghini não for, aí tem algo muito errado. Mas eu tô achando que a Lamborghini vai muito mais, viu. Ela vai muito mais do GTR. Nossa, vamos descobrir. Subiu insano. Nossa, bateu aqui atrás. 210. 210. O que? Foi menos. Nossa, a Lamborghini foi menos que o GTR. Por essa eu não esperava, hein. Impressionante. E a Bugatti? A Bugatti talvez fique no meio, viu. Eu tô achando que ela vai estar entre o GTR e a Lamborghini. Não sei. Só palpite. Talvez eu esteja errado. Nossa, tá até ralando no chão aqui. Que isso. Nossa, mas foi rápido. Hum, ralou muito. Ralou muito no chão. Bateu atrás também? Não. Nossa, bateu no teto. Nossa, isso o GTR não fez. Isso o GTR não fez. Ele quase bateu, né. Nossa, e sem estrago nenhum praticamente. Isso é louco. É, Bugatti foi a melhor até agora. Toyota Supra. Pra quem gosta dos carrinhos japoneses, assim como eu. E esse aqui tem potencial. Como eu fiquei bem impressionado com o GTR. Que eu não tava dando muita bola pra ele. Eu nem vou criticar o Supra, viu. Nossa, foi bem demais. Nem ralou. Nem ralou. Nossa. Caraca, ele ia muito mais. Meu Deus, ele ia mais que a... Bugatti, véi. Bateu com muita força no teto. Cê é louco. Cada vez mais insano. E se a gente for de Tesla Cybertruck? O pior, que pode ser que ele nem encaixe lá dentro, viu. Ele vai acabar se travando em algum ponto ali. Vai ser engraçado isso. Bora testar. Mas o bicho aqui tem uma potência incrível. Fala dele. Nossa, perdeu o aerofólio. Ai, ai. Bateu muito ali. Mas foi. Caraca, chegou. Chegou o 220. Não bateu no teto, mas chegou no 220. Linda, linda. É, a Tesla nunca decepciona, não. Nossa. Perdeu as duas rodas aqui, já. E falando em ficar travado, isso a gente usa o busão a jato aqui, ó. O busão tunado. Meu Deus. Com esse turbo aqui, acho que não vai ter pra ninguém, viu. Ai, bateu. Ai, bateu. Não. Peraí. Peraí. O que foi isso? Entortou tudo aqui. Segunda tentativa. Segunda tentativa. Tem que pelo menos soltar. Com o busão tunado, a gente tem um problema de skill aqui. Porque nessa descida, eu não sei se ele quebra, ou eu que sambo. Acho que agora foi, hein. Agora foi. Só mantém, só mantém, só mantém, só mantém. Ai. Nossa, foi. Caraca. Ficou preso. What? Soltou. Mano. Esse aqui ia pra lua, velho. Esse aqui ia subir demais se não tivesse aquele teto. Olha o estado. Era fake news, galera. Era pegadinha. O boss final tá aqui, ó. É o Cerberus. O Cerberus. Não tem pra ninguém. Esse aqui é o carro mais rápido de todos. Nossa senhora. Eu acho que ele vai bater com tudo no teto. Vai virar uma sartinha, velho. Vai virar uma lata amassada. Meu Deus. Caraca. Não. O Cerberus não foi. Que? É a primeira vez que o Cerberus não vai bem. Mano. Nossa, eu nunca esperava por isso. E é pra isso que a gente faz esses tests, né? É pra gente descobrir que nem os melhores carros vão bem em todos os avios. A gente vai ver ir embora. Mas... E é pra gente ver. É pra gente ver. Ite e ver. Obrigado.